Salve rapaziada, olha nós aqui de novo para comentar situações aí de transferências, possíveis alvos aí do Palmeiras, como a gente falou no vídeo mais cedo do Luiz Adriano, a reformulação já está acontecendo, alguns jogadores já deixaram Palmeiras, outros tem indícios muito fortes que vão deixar, e tem jogadores aí que estão na mira e que parecem alvos plausíveis pelo interesse que o Palmeiras já havia demonstrado neles anteriormente, um deles é o Atuesta, o colombiano de 24 anos, meia, volante, enfim, meia de ligação e tudo mais, faz praticamente todas as funções ali no meio campo, que foi um jogador que o Palmeiras já havia manifestar o desejo no início da temporada 2021 e que parece que manteve conversas com jogadores e tudo indica que agora vai, parece que o Atuesta de fato vai ser jogador do Palmeiras. Mas quem é Atuesta? Bom, o Atuesta é um jogador colombiano que foi revelado pelo independente Medellin e que hoje joga pelo Los Angeles da MLS, a Liga dos Estados Unidos, e também integra já faz tempo as seleções de base da Colômbia. Então, é um jogador que o Palmeiras tinha manifestado interesse e naquela ocasião, no início da temporada 2021, não veio e renovou seu contrato com o Los Angeles até o fim de 2022. É um jogador, cara, que pelos vídeos que a gente vê, pelo que dá para acompanhar dele, ele pega bem na bola, é um jogador muito bom nas bolas paradas também e com uma ótima visão de jogo, tanto é que ele começou a sua carreira como um 10 clássico e assim, aos poucos, ele foi recuando para que os treinadores pudessem aproveitar a sua visão de jogo apurada, que é das características mais interessantes aí do jogador, como você está vendo nas imagens que a gente separou. E além de tudo, ele tem um atributo que o Abel gosta muito, que é a versatilidade, né? É um jogador de boa estatura, é um jogador de um porte físico até que interessante e que faz as funções do meio campo, pode ser um armador, pode ser um volante e pode ajudar muito também, além da saída de jogo com qualidade, na recomposição, né? Características que o Abel adora nos jogadores, né? Ele gosta de jogadores voluntariosos e eu acho que o Atuesta se encaixa nessa característica, né? E o mapa de calor dele, se você for procurar, você vai ver que todas as funções ali do meio campo, praticamente o campo todo, o cara corre bastante, se movimenta muito ao jogador, nesse aspecto bem interessante. Em 2021, na MLS, foram 24 jogos, 2 gols, 7 assistências, 44 passes decisivos, 47 desarmes e 6 grandes chances criadas. Então a gente vê que tanto defensivamente quanto ofensivamente, o Atuesta é um jogador bem presente aí, que ajudou bastante o Los Angeles nessa temporada, né? Então, a gente pode tirar com base nesses números, que é um jogador moderno, que tem tudo que o Abel gosta, que é versátil e que pode se encaixar muito bem nesse Palmeiras, né? A gente tem uma série de volantes aí com essa característica, né? De marcação e que saem para o jogo e é a tendência do futebol mesmo, é o futuro. Eu acho que o Atuesta se encaixa com tudo isso que o Abel gosta bastante. Vamos acompanhar para ver se de fato ele vai fechar, mas eu acho que com a saída do Felipe Melo fica uma lacuna, né? Fica uma... Eu acho que deixa um pouco a lacuna da liderança. Tudo bem, a gente tem o Gomes, a gente tem o Everton, mas o Felipe Melo eu acho que ele tinha aquele negócio de puxar o vestiário, né? Então nesse ponto fica uma brecha e também fica uma brecha na questão de fato de jogador para suprir a ausência de um volante. Até porque o Felipe Melo já saiu, o Danilo Barbosa também é um que não deve ficar, ele tem contrato até o fim do ano e o Palmeiras imagino que não vai renovar, né? Esse contrato de empréstimo e também muito menos contratar o jogador. Então a gente precisa de reposição. A gente tem o Danilo que talvez seja a peça titular para muitos palmeirenses, o Zé Rafael ainda um jogador que não é um titular absoluto, mas também não é uma reserva absoluta. Eu acho que a gente precisa de jogadores que venham para tomar conta da posição, de fato. O Atuesta pode ser um deles, por que não? Então é isso, rapaziada. Eu quero saber os comentários de vocês aí sobre o jogador. Deixa aí na aba dos comentários. Deixa o seu like também, compartilha com a rapaziada. Tamo junto, um abraço, valeu. Tchau, 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 tchau.